Um homem ficou ferido ao tentar fugir da polícia militar no bairro Zimbros, em Bombinhas Ele é acusado de furtar uma bicicleta de um adolescente A vítima, um menor de 15 anos, disse à polícia que foi surpreendida por dois indivíduos que exigiram que ele entregasse o dinheiro e o celular O jovem reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com um dos autores Porém, ao perceber que ele estava com uma faca, entregou seus pertences Um policial fez buscas pelos suspeitos e encontrou os homens em companhia de mais três nas proximidades da praia Ao dar voz de abordagem, os indivíduos não obedeceram e tentaram investir contra o policial que efetuou disparos de munição não letal para contê-los No momento dos disparos, quase todos fugiram, restando apenas um dos envolvidos Ele admitiu onde havia escondido a bicicleta que foi devolvida ao proprietário O autor, de 25 anos, foi conduzido ao hospital devido a um ferimento na sola do pé no momento em que tentou fugir Em seguida, ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil de Itapema Então, vamos lá!